Pessoal, continuando aqui então a análise das altcoins, enquanto o Bitcoin está lá na região dos 72.400 dólares, vamos falar aqui então sobre 4 altcoins no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui, né? Sei, Pendle, Fetch e Ondo, tá? Então vou passar rapidamente pra vocês aqui, uma análise simplificada, mas que pode ser que ajude vocês aí, pra quem tá um pouco, né, tá posicionado, tá perdido em relação ao Bitcoin, acho que vai ser interessante comentar então, beleza? Beleza? Então vamos lá, olha só, Bitcoin 72.400, hein? Muito forte, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, me acompanha também no Instagram, André Gafalti, que eu vou abrir caixinha de perguntas também, muito em breve ali, tá? Então vamos lá, pessoal, jogo rápido aqui, SEI, vamos falar sobre SEI aqui, primeiro no par BTC, tá? Ela fez o rompimento aqui pra cima no par BTC, ela tem aqui esse padrão aqui, ó, a minha dúvida toda é essa, esse rompimento vai ser confirmado, tá? Pra confirmar esse rompimento no par BTC, que a gente precisaria de um pivô de alta, tá? Daí sim, a gente tem uma confirmação que isso aqui realmente foi um fundo, etc. Antes disso, pessoal, complicado, tá bom? Então aqui sim, é uma região que tá interessante, ela tá numa zona de suporte, tá? Tem demanda aqui no diário pra ela, inclusive, na zona de demanda, tá bom? Eu acho que sim, ela, a Amazônia, que se você entende os fundamentos da Bitcoin, você acha que acredita nela, a Amazônia que pode fazer uma exposição aqui no par BTC, tá bom? Então, no dólar, que eu achei interessante também, pessoal, apesar de que ficou muita gente presa acima aqui nessa região aqui dos R$0,44 aqui, ela pegou muita liquidez abaixo, tá? Então eu achei um volume muito legal aqui nessa região, a SEI, e tá testando as suas regiões de demanda também no 4 horas aqui, tá bom? A N4 horas, inclusive, fazendo a divergência aqui também no 4 horas nessa região. Então, várias altcoins estão com divergências no 4 horas aí, né? Eu só notei também bastante, então, quer dizer que as altcoins podem estar se informando um fundo aí importante, principalmente no semanal, tá? Então, realmente, é uma zona que a SEI tá, zona de demanda, não dá pra querer shortar ali as altcoins, tá? Acho que é de olho ficar tentando avaliar compras nessas altcoins ali. O que me deixa cauteloso aqui só é o seguinte, ó. A gente pode ver que na região dos R$0,44 aqui, a gente tem muita gente presa, né? Só que essa galera ficou presa aqui, ela foi liquidada abaixo, olha. A gente teve muita liquidez buscada nessa região aqui dos R$0,34. Ainda temos mais liquidez na região dos R$0,33. Então, aqui poderia ser uma boa entrada dos R$0,33, na minha opinião, tá? Acho que pode ser uma zona que pode ser interessante pra entrar na SEI. No par dólar, já no Bitcoin, pessoal, também. Eu acho que tá interessante nesse reteste essa linha aqui, tá? Ela pode segurar, tem uma zona de demanda ali, tá bom? Mas, enfim, aqui no par do BTC é meio ruim de operar, a gente não tem tantos indicadores como a gente tem no par do ECT, tá? Então, é isso. Mas ela realmente fez uma demonstração de força aqui, algo que é interessante de ver. Agora, a confirmação seria esse pivô de alto aqui, essa rompimenta, essa zona de resistência aqui do par do BTC. E pode não vir, né? Então, acho que a SEI aí tá interessante, tá? É um blockchain aí que tem muita hype também, né? Tem pessoal falando bastante. Então, quando tem gente falando sobre isso, também tem que tomar cuidado, né, pessoal? Esse é o outro ponto importante, tá bom? Mas é isso. O que me preocupou, isso aqui foi isso aqui, né? Essa região, talvez a região aqui dos 33, aqui por aqui, pode ser uma zona um pouco melhor pra entrar, tá? Mas tá me parecendo que ela tá muito próxima de um fundo aí, a SEI. Pode ser que ela segure por aqui, tá? Só faça uma parcial se você tá posicionado nela na região dos 44, porque é uma zona que, de novo, tem muita gente presa aqui nela, né? Vamos passar, inclusive, aqui no nosso indicador aqui do Coelize, pra ver se faz sentido. Vou falar pra vocês. É, aqui, essa região, tem muita gente presa por aqui, pessoal, tá? Então, aqui também, né? Então, assim, eu acho que talvez uma zona interessante, já tá aqui a zona interessante, ela já tá de sair aqui, né? Já segurando por aqui. Então tem que ver, tá? Realmente tá uma zona de interessante suporte aqui dela, tá? Ela pode segurar por aqui, mas realmente, eu acho que talvez uma ponto importante, melhor de entrar, é esperar o rompimento dos 44, tá? Daí sim, quer dizer que ela vai tomar essa alta, tá bom? Porque ali, de novo, nos 44 centavos, tem muita gente presa, então a gente precisa ter a confirmação que aquela galera foi presa, que tava presa, foi liquidada, foi estopada pra continuar essa alta. Fechou? Agora falar da Pendle aqui, ver o que tá acontecendo com ela, que tá realmente impressionante essa movimentação aqui, pessoal. Nesse ponto aqui, ela teve uma região com volume muito forte, com aumento de Open Interest aqui, ó. E ela segurou exatamente essa região, né? Por isso que eu falo pra vocês, fiquem sempre de olho nas zonas de Open Interest, porque é realmente impressionante. Olha só o que aconteceu aqui na Pendle. Vamos puxar aqui pra mim o gráfico aqui de área, ver se você achar melhor pra mostrar pra vocês. Naquela região ali, ela simplesmente, aqui, pessoal, deixou um aumento de Open Interest muito grande, ó, nesse candlezinho, e segurou muito forte, tá? Por isso que, realmente, eu falo pra vocês, Open Interest é o melhor indicador, pra você poder ver, realmente, se o dinheiro tá entrando. E aqui a gente teve grandes aumentos de Open Interest também, nessa região aqui dos 4 dólares, aqui mais ou menos, ó, pessoal. Essa região aqui a gente teve aumento de Open Interest, depois subiu 100, aumentou tanto aumento de Open Interest assim, e agora estamos tendo de novo um aumento de Open Interest nessa região aqui. Tá? Eu acho que, pra Pendle aqui, pessoal, a melhor zona de suporte que a gente tem pra ela, olhando essa movimentação aqui toda, ó, puxar aqui essa movimentação toda, é essa zona aqui, próxima dos 4 dólares aqui, tá? Tá um pouquinho perigoso, tem uma galera entrando por ali. Deixa eu baixar o tempo gráfico um pouquinho, porque esse aqui é um pouco ruim de ver, tá? É bom baixar o tempo gráfico, esse indicador, porque ele é meio... Tá, olha só. Então, aqui, próximo dos 3.60, 4.27, que são duas zonas importantes, tá? De Open Interest, na minha opinião. Eu ficaria mais de olho por aqui, tá? Acho que apenas, sim, se o mercado dar uma... Dessa oportunidade de voltar aqui, pode ser uma zona interessante de suporte pra ela, tá bom? Eu acho que ela tá interessante. No par BTC também, corrigindo, tá voltando a subir muito forte, né? E tá indo testar regiões de volume aqui agora, tá bom? Então, acho que não é uma compra ilegal por aqui, mas se ela der essa oportunidade de fazer uma retração pras zonas aqui de Fibonacci, desse a movimentação aqui toda em par BTC, eu acho que ela tá muito forte. Pode, sim, segurar, né? Nessas regiões aqui de 3.2 até a região de 6.8 aqui, pode ser uma zona interessante. Então, assim, eu acho que a Pendle, ela tá... uma altcoin aí que o pessoal fala bastante também, né? Eu não conheço, assim, a parte fundamentalista muito dela, tá bom? Mas, realmente, uma recuperação que ela fez aí foi impressionante, a Pendle, tá? Realmente impressionante. Eu acho que é isso, pessoal. Tô tudo bem cuidado nessa região aqui, porque é uma zona que a gente tem uma certa... uma galera entrando aqui também, tem gente presa por aqui nessa região, ó. Tá? Então, eu acho que vale a pena ficar de olho nessa zona aqui dos 4 dólares até a região aqui dos 3.6, tá? Talvez por aqui pode ser uma entrada de novo na Pendle aí. Mas, realmente, tá forte. Interessante aqui. Vamos ver aqui, ó. Essa zona aqui dos 4 dólares onde tem o suporte do Pinterest, ela segurou, né? Exatamente, ela segurou aqui agora. E vai tomar essa alta. Em termos de liquidez, não tem tanta liquidez mais acima e o resto tem aqui muito embaixo, né? Muito embaixo. Eu acho que é muito longe. Vamos dizer que ela vai reverter que vai buscar isso aqui, tá? Então, realmente, Pendle, bem interessante. Aqui no 7 dias tem alguma coisa que a gente pode ver aqui. É bom ver também. Aumenta a liquidez nessa região. Então, ela pode subir aqui na região 5 dólares, 5.5 aqui ainda no curto prazo, tá? Você tem que cuidar, realmente, que aqui essa região para ir na entrada aqui mesmo pode ser por aqui, ó. Quem está de fora, eu acho, para buscar a entrada. Então, aqui, tem que cuidar porque aqui é uma região de resistência já, tá? Então, ela pode buscar essa liquidez e voltar a testar a região dos 4 dólares aqui. Mas, ela está bastante interessante aí. Tem uma altcoin que recuperou muito forte, tá? E, se a gente olhar o gráfico aqui, é uma das altcoins, umas poucas altcoins aí que estão em uma tendência interessante aí, ó, desde... É, se bem, 2023, né? A gente estava falando de 2023 aqui ainda, né? Então, esse gráfico, pelo menos, da Binance aqui mostra isso, tá? É uma altcoin nova, então, né? Então, assim, pode ser interessante que tem que cuidar essa região aqui, tá? Tem uma região de resistência, eu acho que agora que poderia ser interessante ver essa retração aqui para a região dos 4, a retração para fazer um pivô de alto aqui, né? Mesma coisa no par dólar aqui, né? A gente fazer uma retração para fazer depois essa... essa continuação do movimento aqui seria interessante, ó, tá? Voltar para essas regiões e testar, depois fazer uma... essa movimentação para cima. Então é isso. Parabéns aqui pelo Appendal. Realmente eu vi até... Sei, o Pinterest da Appendal aqui, pessoal. Acabei não entrando, né? Eu vi esse indicador aqui quando eu estava analisando. Eu analisei apenas um tempo atrás, não sei, faz muito tempo não. Eu vi essa subida do Appendal aqui. Era uma oportunidade boa. Até acho que eu fiz um comentário na live. Uma live eu fiz para vocês a análise da Appendal, tá? Se eu achava o outro link para vocês aqui em cima. Então, ela segurou exatamente essa zona aqui e fez a... A partir daqui, aqui foi uma boa entrada, que teve que ser uma boa entrada para o Appendal e ela subiu em 100%. Parabéns para quem pegou a Appendal. Agora eu vou falar aqui da TET, que está aqui numa tendência de alta, né? Um dólar que praticamente... Ela deu uma correçãozinha aqui. A gente teve em 2004, abriu. E praticamente agora está tentando retomar essa alta aqui. Só que tem um ponto de atenção nessa região. No par BTC, ela... Em 2019, ela corrigiu. Depois ela tomou uma tendência de alta, tá? Uma das poucas altcoins na tendência de alta interessante aí. Então, vamos ver se ela vai segurar por aqui. O que eu estou de olho aqui nela realmente é que a gente tem um pessoal preso aqui em cima nela, pessoal. É só mostrar para vocês aqui esse gráfico aqui da... Tem muita gente presa por aqui. Eu esperaria, se você quiser entrar na FET nessa região, esperaria realmente o rompimento dessa zona aqui, tá? Porque o rompimento aqui dos 1.43 seria interessante para fazer uma entrada nela, porque senão a coisa complicada ela pode continuar essa tendência aqui no curto prazo e retomar... Continuar a tendência de baixa aqui, tá bom? Então, mas ela está na tendência de alta em geral aqui. Eu acho que, de repente, esperar essa continuação aqui para esse movimento para retomar essa tendência. Mas tem gente presa nessa zona aqui. A gente pode ver também o indicador aqui do High Block. A gente pode ver que essa zona deixou uma galera presa aqui em cima nessas regiões de preço. Tá bom? Em termos de liquidez, temos bastante liquidez assim para buscar. Esse aqui é o de 7 dias, né? Vamos puxar aqui o de... Dois lados aqui tem liquidez, né? Vou mostrar para vocês mais de seis meses porque senão fica muito complicado, pessoal. Muita coisa para ver aqui, tá? Mas, de repente, se o pessoal quiser mais, se todo mundo quiser ver mais um altcoin, eu posso olhar também com vocês o detalhe também, tá? Então, assim, temos liquidez acima de 1.78. Deixa eu ver aqui como é que está esse gráfico aqui da... 1.78. Temos liquidez, só que tem a gente presa ali em cima, né? Esse é o problema todo. Então, tem que cuidar para ver se vai conseguir romper isso aqui, ó. Romper 1.54 aqui seria um sinal positivo que ela vai retomar a tendência e buscar essa liquidez, então, nos 1.78 para cima aqui, ó. Mas tem um espaço de gente presa ali como eu mostrei que é perigoso aqui a fetch, tá? Então, olha só. De novo, mostrando aqui o que é Open Interest para vocês, ó. Então, a gente ficou presa. Olha como a gente... Olha as zonas como a gente fica presa e vira resistência, ó. Tá? Então, por isso que você tem que olhar esse simplificador aqui do Open Interest. Isso aqui mostra para vocês as zonas principais suportes e resistentes. E aqui agora a gente só a gente presa também, ó. 1.41.4, né? Que é bem parecido com o que está aqui nesse indicador, tá bom? É mais ou menos 1.4 aqui, né? A partir daqui, ó. Tá? Então, eu acho que está complicadinho ali um pouco para a fetch, tá? Mas, comprimentos aqui pode levar a buscar a buscar a ideia de 1.78. Talvez o ponto de entrada legal para a fetch poderia ser aqui, pessoal. ver se eu consigo mostrar aqui. É, talvez se ela corrigir um pouco mais aqui para liquidar essa galera pode ser interessante, né? Eu acho, deixa eu puxar aqui esse indicador para ver se tem... Está mostrando mais coisa aqui para a gente. A gente teve uma boa queda aqui do Open Interest também nessa correção, ó. Foi uma boa queda. Tá? Mas tem minhas dúvidas que o pessoal ainda foi... Já foi liquidado, né? E essa confirmação do pessoal ser liquidado realmente vai ser com o rompimento, conforme eu falei pra vocês, daquela região de resistência do Open Interest. Então, rompendo ali, confirma que o pessoal foi liquidado nessa queda, nessa última queda e ela pode tomar tendência e buscar a região de 1.78 para cima, tá bom? Mas acho que vale a pena esperar uma confirmação. Três dias assim, não dá para querer buscar ou simplesmente fazer uma compra ali e esperar o rompimento porque olha só, pessoal, muita gente presa mesmo. Então, acho que pode ser uma boa compra para buscar um 1.78 por aqui. É um trade curto, mas eu acho melhor fazer isso do que você ficar tentando comprar por aqui ou espera mais uma correção, mais ligação, mais volume e você faz uma entrada aqui esperando fazer uma parcial por aqui, tá? Mas aqui, nessa região, eu não entraria no trade de forma nenhuma. Bora falar aqui sobre a onda. Então, essa aqui é uma das poucas altcoins que eu comprei aí, pessoal, porque eu fiz uma análise no canal aqui um tempo atrás. Eu vou tentar deixar o link para vocês aqui em cima ou procuro no canal do YouTube onde eu fiz uma análise dela aí. Foi um vídeo específico dela que eu botei, inclusive, aqui uma... Eu falei para vocês que tinha uma liquidez muito forte nessa região aqui, ó. Dá uma olhadinha no vídeo que vocês vão ver. Comentei, pessoal, essa aqui é a região muito interessante de liquidez, essa aqui da onda, a melhor entrada da onda seria por aqui, ó. E aqui eu botei umas ordensinhas nos spots para compra, porque quando eu analisei o vídeo a gente estava numa região por aqui, mais ou menos, se não me engano, e tinha uma correção, fazer uma correção de 40% a onda, né? Pensei, ah, vou botar as ordensinhas lá se pegar, né? Porque é uma altcoin que o pessoal fala muito, parte fundamentalista parece que tem... Interessante, tem empresas aí fazendo, dando suporte para esse projeto. Botei um pouco ali para lucrar, tá? E realmente, por enquanto aqui, estou num lucrinho pequeno aqui, tá? Ela pegou minha byzone aqui, interessante, passou forte aqui na Binance, tem uma porrada aqui essa sombra, né? Mas ela segurou muito forte e aqui, na minha opinião, é essa zona de suporte que ela tem, né? Agora, essas regiões que fizeram 63 centavos aqui, mais ou menos, no par BTC, não consegui analisar muito bem aqui, porque não parece muita coisa, né? Tá aqui, mas também tem uma região de sobrevenda, me parece, que bem forte mesmo aqui, a onda. Então, eu diria que o que acontece aqui, pessoal, ela está na tendência de alta, umas poucas altcoins que estão na tendência de alta aí, né? Que está, subiu, subiu, mas também, pelo que eu vi aqui, parece ser algo novo, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum gráfico aqui, mas ela é antigo aqui, dela, deixa eu ver se tem uma coisa aqui, na Binance, eu estou vendo aqui, estou aqui na Bybit, ela é nova essa altcoin aqui, 2014, ou assim, perigoso, tá? Bem, um pouco perigoso no sentido, mas é a tendência de alta que ela está, né? E, então assim, deixou um volume muito forte nessa região, pegou liquidez, né? Então eu mostrei para vocês sobre essa liquidez aqui no passado, ela buscou, eu fiz umas compras no spot ali mesmo, botei regiões de compra, tá? Na Ondo, e eu não estou conseguindo ver muitos indicadores aqui, dela não, tá pessoal? Não tem tanto indicador assim da Ondo aqui nesse momento, tá bom? Mas está me parecendo que ela pode retomar essa alta aí, tá? Estou achando que tem chances, e, só que olha só, tem uma zona que o pessoal está preso, tem muita gente presa por aqui, nesse indicador aqui da Binance, dá para ver que a gente tem gente presa por aqui, então o que eu estou de olho para fazer aqui agora nessas compras é fazer uma parcial aqui, vender parte, metade dessa posição, vender por aqui, tem muita gente presa acima, tá? Então isso foi, isso está perigoso, então é isso, esse indicador não vai mostrar aquela liquidez, né? Eu tinha mostrado vocês no outro vídeo, mas dá uma olhadinha no vídeo passado que eu mostrei ali, vamos ver aqui de dois anos, de repente aparece isso aqui, ó, ó, é esse aqui, é aqui minha compra da Ondo, tá? Foi exatamente por aqui nessas ondas aqui de liquidez, tá bom? Agora aqui, pessoal, não está muito claro, então vamos fazer uma parcial, né? Vamos fazer uma parcial nessa zona de open interest aqui agora e ver o que acontece com a Ondo, tá bom? É parcial, o objetivo é não ficar preso em altcoin, que eu falo para vocês sempre não ficarem presos, então parabéns para quem fez essa compra aqui na Ondo, eu acho que é uma compra legal, tá? Acho que pode ter chance, só que faça uma parcial aí nessa região aqui do 1 dólar, porque é complicado, pessoal, mercado não é brincadeira, tá bom? Pessoal, então no mais é isso, essas foram as análises de altcoins aí para vocês, super rápido, jogo rápido aqui mesmo, se você gostou, quiser mais análises de altcoins, não esqueça de apoiar todo dia esse canal aqui, deixando seu like, inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos também e eu vou analisar mais tarde, mais da noite, vou analisar a Gala, Ethereum, Filecoin e a Vax, tá bom? Então essas são as altcoins que eu vou analisar hoje, talvez eu abra o caixinho de perguntas mais tarde para pedir altcoins para vocês aí para os próximos dias, tá bom? Então vamos lá, Bitcoin ainda aí na região dos 72.600 agora, vamos ver o que acontece, Bitcoin, deixa o likezinho, comente abaixo e a gente se vê na próxima, valeu! Tchau, 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 tchau!